Sou da tropa de Jacó, representação. Sou de Morelóia, Pernambuco. Meu nome é Maria Eduarda. Ei, 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 ei. Representação da Fazenda Raposa. Representação da Fazenda Raposa. Raposa. Fazenda Raposa. A Maria é lá no pique de cima em representação da Fazenda Raposa. Se organiza a Maria, se organiza dentro. Se organiza, Curral. O que vai fazer agora? Solta a mão, Curral. Bora, Fiquel. Bora, vaqueiro. O que vai fazer agora é de vocês? Vamos, Boton! Quem pegou… Eynenciou forward to batuc판io. People epitode batuc murdered. Ei, 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 ei. Faltam a gente, Tarinha. Vale a Rancurral. Magata ilana da Boi. Magata a ilanana da Boi. Vai, Marinha. Vai, Marinha. Vai, Marinha.